Gente, é o seguinte, mostramos no Balanço Geral Sergipe de ontem o vídeo do incêndio na Serra Cumprida, ali no Parque Nacional da Serra de Itabaiana, que atingiu parte da vegetação e matou também, inclusive, animais. A informação que temos hoje é de que os brigadistas do parque conseguiram acabar com fogo no final da tarde de ontem, mas ainda permanecem atentos para o surgimento de novos focos. Está aí, portanto, um prejuízo incalculável para a natureza, para a biodiversidade. Essa cena é terrível, animal que não sobreviveu a essas chamas e, infelizmente, as coisas ainda acontecem em pleno século XXI. Acho que a polícia deve, inclusive, investigar os motivos desse incêndio.